Mas então, uma coisa o Olavo de Carvalho falava, que eu penso que faz total sentido. Você votar em alguém, ou você tomar decisões políticas baseadas em preferência sexual, é a mesma coisa que você realizar essa mesma ação voltada à preferência gastronômica. Ah, então, eu gosto de comer carne. Ah não, eu gosto de comer frango. Ah não, eu sou vegetariano. Então assim, quem gosta de carne, mesmo qualquer pessoa que goste de carne, se ela chegar ao poder, ela não vai proibir as outras pessoas de comerem carne. Quem é vegetariano talvez tenha até esse tipo de pensamento. Mas ainda assim, se ele faz um governo que é democrático, a democracia implica na representação do interesse da maioria. Então, se você tem um Estado que tem pessoas que gostam de carne, tanto quanto tem pessoas que são vegetarianas, você não pode governar só para os vegetarianos. Então, por via de regra, a gente volta ao início. Por se tratar de uma escolha política, você não vai basear se o cara faz parte de um determinado movimento ou não faz. E é o pior tipo de preconceito que existe. É o preconceito que coloca a maioria, aliás, as minorias, acima daqueles que não fazem parte dela. Então, você começa a colocar pretos na faculdade. Por quê? Em determinadas faculdades. Porque ele, só pelo fato dele ser preto. Você começa a colocar gay em determinado lugar só pelo fato dele ser gay. Gente, por que a gente não pode só tratar o ser humano como ser humano e acabou? Não sei, pra mim parece um negócio tão óbvio. A pessoa é um animal ou é um ser humano? É ser humano. Então, eu contratei ele para um cargo de ser humano. Agora, se você quer fazer uma separação da sociedade, segmentar e alimentar isso que eles chamam de ódio, aí sim você faz esse tipo de divisão.